Olá pessoal, estou notando que muitos de vocês já estão apreensivos aí, acho que nem dormiu de noite direito referente a esse remanejamento aí que demora tanto para sair, não é isso? Então eu trago para vocês aqui uma informação que eu tive agora referente ao ETE, referente ao porquê não está saindo ainda, está tendo uma inconsistência no sistema, que está tendo esse pequeno atraso e eles estão revalorando lá o número de pessoas para ser chamada, então poderá ter o número alto aí de pessoas para ser chamado aí nessa lista de remanejamento e falaram lá que a qualquer momento vai sair esse resultado, certo? Então esse resultado aí a qualquer momento deve estar saindo, já era para ter saído desde as 16 horas, eles avisaram lá só que teve uma bronca no sistema dele lá e devido a isso, teve esse pequeno atraso mas vai sair hoje, tem que sair hoje, ele não pode sair em horário diferenciado vocês já viram isso quando foi para fazer a primeira chamada de vocês aí, dos aprovados, né? Então para N fatores aí, que saiu atrasado, então não seria diferente então como são muitas pessoas que fizeram o ETE e muitas pessoas foram desclassificadas então provavelmente eles estão remodelando essa listagem aí para chamar as pessoas para poder completar o número de vagas que existem lá que a exigência diz que o mínimo tem que ter 85% do número de vagas então é por isso que deve ter esse pequeno atraso então vamos aguardar aí, tá? Fica na expectativa que qualquer coisa aí que surgir, eu vou estar avisando a vocês aí referente ao ETE integrado 2020-2021 Beleza? Eu sou o professor Marcos Torre do canal Matemática Visual MT estou aqui para ajudar você a entrar no ETE Beleza? Até a próxima!